Olha, mais de 14 mil conciliações para resolver questões de trabalho foram realizadas no ano passado aqui no Ceará. E nesse mês, a Justiça vai fazer um mutirão para acordos entre patrões e empregados. Vamos entender direitinho como é que vai funcionar esse mutirão? Ao vivo com a Larissa Weyner, ela explica para a gente como participar. É com você, Larissa. Oi, Raíssa. Quem tem alguma ação pendente na Justiça, alguma ação trabalhista, pode pedir para incluir o processo no mutirão de conciliação que vai ter da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. É um evento nacional que vai ser realizado entre os dias 23 e 27 deste mês e neste ano retoma o modelo presencial. Agora, para participar, é preciso agendar a audiência. Isso pode ser feito aqui no Ceará por alguns telefones. Vamos só acompanhar, olha só. Se o seu processo estiver em primeira instância, o telefone é 85-3308-5815. Para as demandas de segunda instância, o telefone é 85-3388-9424. e tem também o número, o WhatsApp é 85-992-6192-99. Essas audiências podem acontecer tanto no modo presencial como por videoconferência. E para a gente entender melhor a programação sobre a sexta edição da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, eu converso agora com o desembargador Antônio Parente, que é coordenador do Centro de Conciliação aqui do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Desbargador, bom dia. Uma nova edição, um mutirão aí que vai ajudar muita gente, né? Pois é. Com esse espírito do acordo é que existe essa ideia do mutirão. Embora nós façamos isso diariamente. A pessoa pode, se tiver um processo na justiça, nos procurar no Sejusco, no Santo de Conciliação, e nós fazemos a tentativa conciliatória. Mas a ideia é de fomentar a conciliação. E nada melhor do que um mutirão, onde se propaga a ideia de que o melhor seria a pessoa. Se ela, se convier a ela, fazer o acordo. Porque abrevia, reduz o tempo do processo. Havendo concessões de ambas as partes, muitas vezes a conciliação é o meu ideal, alternativo de fazer justiça. Então, nada obstante a nossa prática usual ser, a prestação jurisdicional quer dizer julgar, tem esse caminho alternativo. Mas isso depende muito dos interesses que as partes avaliem se deve adotar uma providência de conciliar ou não o seu processo. Se vai falar, quais demandas geralmente são levadas para esse mutirão de conciliação? São inúmeras, desde processos individuais, de pagamento de verbas decisórias, seguro-desemprego, fundo de garantia, como demandas de caráter coletivo. Uma empresa que está em recuperação judicial, uma empresa que abriu falência, uma empresa que tem muitos processos, porque é uma empresa que tem muitos litigantes, ela pode unificar os processos e o SEJUSC pode fazer esse trabalho de unificar os processos que estão espalhados em diversas áreas e dar uma solução única, resolvendo o caso ali para os trabalhadores que estão no processo e para a empresa, para a empresa até se planejar de como ela vai fazer o pagamento do seu passivo trabalhista. Qual a expectativa para esse ano? Já que o evento retoma o modelo presencial, há uma... se espera que mais acordos sejam feitos exatamente por esse modelo facilitar esse diálogo? O presencial é importante, porque a pessoa, vamos dizer assim, vai estar lá demonstrando que tem muito interesse em conciliar, mas o telepresencial também é importante pela comodidade. Eu estou no meu canteiro de obras e posso conciliar, eu estou no interior do estado do Ceará, posso conciliar, eu estou no outro estado, eu posso estar no Japão se eu tiver processo aqui. Então, a gente não pode, nesses tempos de muita informática, menosprezar esse meio de interação que eu acho que veio para ficar. A pandemia ampliou e o que nos ensinou é que teve aspectos positivos na questão da prestação jurisdicional. Muito obrigada pelas informações, embargador. Mais de 300 audiências devem ser realizadas somente nessa semana de conciliação trabalhista. Só para repetir os telefones, tá? Se o seu processo estiver em primeira instância, o telefone é 33085815, aí você liga para esse número para agendar a sua audiência nessa semana e, para a segunda instância, o telefone é 33889424. Tem também o WhatsApp e outros meios, você entra em contato com a sua unidade, onde está o seu processo e já pede para ser marcada essa audiência nessa semana da conciliação. A conciliação quer uma alternativa para dar celeridade a esses processos, né? Que algumas vezes acabam passando anos, né? A sentença demora. Então, essa é a oportunidade de resolver essa demanda. Volto com vocês aí no estúdio. Tá bom, Larissa. Super importante mesmo esse trabalho, né? Para atender aí o pessoal com dúvida também e ajudar. É um serviço importante, ainda mais nessa época de pandemia. A gente teve muitos conflitos na área trabalhista. Obrigada, então, pelas informações.